Oi pessoal, bem-vindo ao canal Rodrigo e os Livros e eu não sei se vocês sabem, pelo menos vocês deveriam saber que o mês de junho é o mês de comemoração do orgulho LGBT no dia 28 de junho é comemorado esse orgulho da comunidade LGBT e durante todo o mês, em todas as mídias, esse assunto é um pouco mais abordado e é estimulado uma discussão para que sejam avaliados quais foram os avanços o que ainda precisa mudar e o que precisa melhorar com relação ao tratamento dessa comunidade então durante esse mês, eu vou toda quarta-feira fazer uma resenha aqui de um livro com temática LGBT no canal e eu acho muito importante a gente falar sobre essa comunidade porque precisa de uma representatividade essa representatividade tem aumentado com o passar do tempo mas ela ainda não atinge todo mundo que precisa quando eu era criança, adolescente, não havia essa representatividade as pessoas da comunidade LGBT eram tratadas ou com muito ódio ou com forma de piada, de chacota pela mídia e principalmente os livros, elas conseguiram trazer esse tema de uma maneira um pouco mais respeitosa e conseguiu falar para quem precisa ouvir aí você pode se perguntar por que a comunidade LGBT precisa de um mês de orgulho pelo simples fato de que essa comunidade tem sido perseguida e ainda é perseguida pelo simples fato de amar uma pessoa que pode ser do mesmo sexo ou não ou da sua identidade de gênero a gente tem que falar sobre o assunto para mostrar que somos pessoas iguais a qualquer outra se a pessoa é boa ou ruim, vai depender mais do caráter dela do que com a orientação de gênero ou com a sexualidade dela mas enfim, o primeiro livro que eu peguei aqui para falar com vocês é Os Dois Mundos de Astrid Jones A Astrid é uma menina de 17 anos que mora em uma cidade muito pequena onde tudo e todos são julgados e as pessoas têm a cabeça muito pequena e muito limitada A Astrid está passando por uma fase onde ela não consegue se abrir com ninguém não consegue falar com ninguém então ela tem o costume de ir para os fundos da casa dela deitar numa mesa de piquenique que tem ali e ficar observando o céu ela fica vendo os aviões passarem e ela começa meio que dialogar com os passageiros que estão dentro desses aviões ela começa a imaginar as vidas desses passageiros quais são os problemas que eles enfrentam e ela manda amor para essas pessoas a tentativa de receber também um pouco de amor para que a vida dela se torne um pouco mais fácil também já li várias resenhas desse livro falando que existe um fator de realismo fantástico no livro gente, não surta né essa conversa dela com os passageiros é simplesmente uma metáfora a imaginação dela tomando conta para fazer com que os dias dela sejam um pouco mais suportáveis ela não está se comunicando com essas pessoas ela não é o professor Xavier ela não está fazendo telepatia é simplesmente ali uma coisa interessante que ela faz para poder se distrair e aliviar os problemas dela a Essie está nos últimos dias de escola e esses dias se arrastam ela não suporta mais a única coisa prazerosa que ela tem na escola são as aulas de filosofia que são justamente as aulas que dão ferramentas a ela para poder questionar e discutir sobre toda a realidade dela o que é certo, o que é errado e quem tem esse poder de dizer o que é certo e errado então é bem interessante ver ela aprendendo essas questões filosóficas e começar a se questionar quando a Essie não está na escola ou vem nos aviões ela trabalha num buffet mais ou menos ajudando a cozinhar para festas e picar, comida, essas coisas e junto nesse mesmo trabalho existe uma menina que tem meio que um relacionamento amoroso só que essa menina quer passar para o próximo nível do relacionamento e quer ficar mais íntima fisicamente só que a Essie não está ainda pronta para isso e é bacana ver como que o relacionamento entre duas meninas além de todos os problemas ali que o relacionamento LGBT encontra elas ainda têm que lidar com esse fator da sexualidade ser muito subdesenvolvida seria a palavra? Não sei eu tenho a impressão de que a Essie tem tudo isso muito mal resolvido devido ao fato de que ela é uma menina e que as mulheres não são estimuladas a falar sobre a sua sexualidade bom, e o objetivo principal aqui do livro vai ser com que a Essie haja durante boa parte do livro você acaba não simpatizando muito com ela porque ela não toma as atitudes que nós achamos necessário que ela tome e é bem angustiante ver que ela não consegue solucionar muita coisa porque ela não se impõe, ela não se faz ouvir ali perante as outras pessoas a Essie já está em uma fase onde ela está terminando a escola e ela vê a possibilidade de fazer uma faculdade ir para outra cidade como a salvação dela só que eu acho que o principal objetivo do livro aqui também é ela entender que não é o lugar que vai determinar se ela é feliz ou não existem grandes chances dela ir para outra cidade e ela continuar sendo infeliz porque na verdade ela não se impõe ela não sabe o que ela quer e ela tem muita dificuldade em até pensar sobre o assunto e procurar realmente o que vai fazer ali com que ela cresça e que ela se desenvolva bom pessoal é isso, se você não se inscreveu no canal ainda aproveita e se inscreva isso ajuda muito o canal, curta os vídeos, use os comentários para entrar em contato comigo e até a próxima leitura